Chegamos em Washington, fizemos uma road trip rapidinha de 6 horas e olha quem a gente encontrou aqui o nosso casal que está sempre com a gente, foi para Las Vegas, foi para Nova Iorque, agora eles estão famosos aqui. Olha quem está com a gente. Lá em Las Vegas a gente recebeu uma surpresa. Essa surpresa hoje está aqui com a gente. Olha aqui. Que lindo, está querendo pegar a câmera. É isso, o objetivo vai ser visitar o máximo de museus que tem aqui. Hoje começou a chover um pouquinho, então a gente vai dar um pulinho ali na casa do tio Trump e depois vamos entrar no museu de história natural. Esses vão acompanhando a gente. Segue, segue. Esse é o meu zinho. 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 Fala galera. Hoje é o nosso primeiro full day, então o objetivo é a gente conhecer o máximo de museus e ir no Abraham Lincoln, que fica lá no Mall, que é aquele local onde a gente estava, que tem o Obelisco, que tem o Capitol. Então ali é tipo assim, eles chamam de Mall, como se fosse o shopping aqui, que você consegue visitar os museus, depois você vai no Obelisco. É bem legal, bem bonito de manhã. De noite fica bem escuro, a iluminação não é muito boa. Então é bem interessante ir na parte da manhã ou então quando o sol está se pondo, que fica bem lindo, que a gente pegou até umas imagens que eu vou colocar para vocês verem. Agora a gente vai aproveitar o café da manhã aqui do hotel e vou mostrar para vocês. Vamos ver se é bom. A gente faz um thumbs down, thumbs up. A gente achando que o café estava incluso no hotel, tomamos a surpresa de que é 19 dólares. A gente é pão duro. A gente falou, a Natália não vai comer 19 dólares. Então a gente vai procurar um lugar e aproveitar para conhecer um pouquinho aqui do local onde a gente está ficando. Só que como a gente estava indo comer dentro do hotel e estava quentinho, eu não vi de casaco. Só que está frio, entendeu? Caramba! Mas é, vamos mostrar aqui um lugar para a gente comer. Vou mostrar para vocês como é que é a comida, o quanto que a gente gastou. Porque o que a gente mais tenta fazer nas viagens é ser econômico, né Muda? O objetivo é conhecer o local, guardar memórias, comer bastante e gastar pouco. Então vamos que vamos. Como é que é? Enquanto você, você teria comido lá. É porque eu sou um pão duro chique, né? Não é verdade, a Natália geralmente ela é a que tipo, não amor, não sei o que é lá, vamos comer em outro lugar. Porque pô, eu gasto 20 dólares num café da manhã. Porque como vocês podem ver, a carinha redonda, eu estou comendo bastante. Agora, a dona Kate Spade aqui, ela gasta 8 dólares. Chanel, Chanel, desculpa, Chanel. Ela gasta 8 dólares, então é uma sacanagem, né? Com o resto do dinheiro a gente pode comprar um almoço. É, mas é engraçado, cara. Aqui nos Estados Unidos é muita loucura. Você tá num local que, pô, negócio, sei lá, 20 dólares, comida pra caramba. Mas você vai num outro, você paga 11, come muito mais e melhor, né amor? É. Então é uma dica aí. Dá sempre uma pesquisada, Google é o melhor amigo. E a gente tá indo agora pra um lugar, vamos ver se vai ser uma boa, se a gente vai se ferrar. Mas pelo menos estamos conhecendo aqui o local, que não tem nada, mas... Estamos dando uma voltinha. A gente achou que ia tá quente, tá frio. Mas é, é isso aí. Outono, né? Nos Estados Unidos. Trump, você tem que mudar isso também, pô. Tem que cuidar dessas coisas aí, a culpa é tudo tua. Segue aí. Gastamos 24 dólares. 24 dólares nesse café da manhã, gigantesco. A gente tá levando o resto pro hotel pra comer mais tarde, porque a gente é esperto. E... Tá vendo? Como é que vale a pena dar uma pesquisadinha? Se fosse no hotel, a gente ia gastar 40 dólares. Ia ter a conveniência de descer e comer, mas cara, a gente andou 7 minutos pra chegar aqui nesse lugar. Demorou um pouco, porque eles estavam bem busy, né? Bem ocupados. Mas a moça deu panqueca de graça pra gente, que a gente ficou esperando. Então, é uma ótima dica pra você sempre olhar ao redor e tudo. A gente sempre tenta comer bastante de manhã pra poder ficar o resto do dia cheio, andando, conhecendo o lugar tranquilo e deixar pra comer só mais tarde. O hotel que a gente tá ficando fica 30 minutos de Washington, downtown. Então, a gente vai de carro, deixa o carro lá. É... Pra estacionar o carro lá, a cada duas horas, são 5 dólares. Só que hoje, como tá frio, a gente vai ficar deixando o carro, tipo, estacionado 30 minutos. Vai pegar o carro, e aí como lá é gigantesco, a gente vai andar com o carro por um ponto, depois andar com o carro por outro ponto, e aí a gente vai ficar fazendo isso. Mas se você vier de carro, alugar carro, já fica ciente que pra estacionar o carro ao redor, tem bastante vaga, mas a cada duas horas é 5 dólares. E aí você tem que colocar o parque até 10 horas da noite. Depois de 10 horas, você não precisa pagar mais nada. Música Uma coisa que a gente tem percebido muito aqui são esses patinetes motorizados. A gente não chegou a olhar mais ou menos o quanto custa, mas o Thiago falou pra gente que é 6 centavos a cada minuto que você ficar. Então vale muito a pena, né? Se você não quiser bater perna, ou se você não souber andar de patinete motorizado. Né, amor? Vale a pena pegar, que aí você consegue chegar nos locais bem mais rápido. Porque aqui, uma coisa é muito distante da outra. Você demora, sei lá, 45 minutos andando da estátua do Lincoln até o monumento, o obelisco, que fica no meio, que fica no meio, e mais 45 minutos andando do obelisco até o Capra, que foi que a gente foi ontem lá. Então vale a pena pra caramba pegar esse patinetezinho motorizado. Música Música Ao redor de toda a parte aqui, seja na White House, seja ali no obelisco, tem todos esses lugarzinhos aqui de comer. Isso me lembra muito Nova York. Nova York é cheio assim também, mas é caro. A gente é muito bom duro. Mas é, muito bom. Se você está com uma fome, quer provar um cachorro quente americano, dá uma corridinha nesses food trucks aí, que dá pra dar uma alimentada boa. Olha só. Trump Estão querendo impeach ele, né? Será que vai rolar? Ah, não sei, não sei. Vamos ver. Tentei ter uma reunião ali com ele, mas não rolou. Vou parar de te mandar essa piada, né amor? Reunião com o Trump, já está sem graça. Vocês entenderam. Então vamos lá. Agora a gente vai lá no tio Abraham. Abraham? Tio Abraão. A gente vai lá no Abraão. E aí vamos tirar umas fotinhas e vou postar aqui pra vocês. F KN 떨! até a gente já fica boas. Fala! 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 Música Cara, esse memorial da segunda guerra mundial é sem palavras Eu tava meio assim até agora aqui em Washington Tava, ah e tal, legal, belisco e tudo mais Mas quando você chega aqui, nesse lugar E você começa a ler, eles tem tipo, em cada parede Tem o nome de um estado E você começa a lembrar, né, tipo assim, dos filmes Subindo a guerra mundial que os caras passaram Né, cara, é muito, muito lindo Você vê um... Como é que não é isso daqui? Tipo uma piscina gigantesca que dá direto até o Abraham Lincoln Tipo as estruturas, a boniteza do lugar, cara México Antigo Muito, muito, muito legal Tô muito feliz Toda hora falam muito legal Mas é porque tudo é muito legal Muito, muito bom poder ter a oportunidade de vir aqui e ver tudo isso, cara É sensacional Olha só isso aqui, cara Sem palavras Fourscore and seven years of old Our fathers brought forth of Wisconsin A nova nação, criada em liberdade e dedica para a proposta de que todos os homens são criados iguales. Agora estamos envolvidos em uma grande guerra civil, testando se que essa nação, ou qualquer nação, é realmente um sonho realizado. Eu nunca imaginei que eu vinha para Washington, mas eu sempre assistia vídeos do pessoal vindo aqui no Abraham, em todos esses pontos turísticos e, cara, é uma sensação diferente mesmo. Quando você chega, você vê essa estrutura enorme e você entra. Do lado direito dele tem o speech dele, o que ele falou quando ele foi eleito presidente, e vê a estátua gigantesca ali, se olhar para trás, vê a piscina, o monumento, cara, muito legal. Os museus aqui fecham 5 horas, só que tem esse museu que é um museu de... se chama Air and Space. Eu não pensei só porque ontem a gente teve que sair do museu, era 4h26, estava todo mundo gritando, sai, sai, que não sei o que lá. E agora a gente está correndo porque esse museu é muito legal. E eu não sei se o som está ruim, provavelmente está pior do que antes, porque eu deixei a captação de som dentro do carro. Mas eu vou mostrar para vocês como é que é esse museu, ele é muito, 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 muito legal, como tudo que eu falei é muito legal. A gente gosta de história, a gente gosta de ver essas coisas de velho. E é isso, olha só como é que é aqui, tudo de vidro, acho que eles estão em obra, porque lá na frente está fechado. Mas a gente está correndo porque são 4h40 e eles fecham 5h30. O que a gente quer pelo menos ver um pouquinho, vou mostrar para vocês aí como é que é. a gente está aqui. E aí o que pert社ão o É isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like aí pra gente, se você não tá inscrito no canal, se inscreve, tem mais vídeos aí pra vir, final do ano a gente tá indo pra Flórida de novo, não aguento mais ir pro seu lugar, vota aí, vota aí, fala pra gente pra onde que a gente tem que ir, eu quero pra Califórnia, eu vou pra Califórnia, porque o objetivo desse canal é conhecer todos os estados dos Estados Unidos, a gente tem que fazer um outro vídeo em Las Vegas, porque quando a gente foi pra Las Vegas a gente não fez vídeo, então prometo aí pra vocês, mas é isso, se vocês tem curiosidade de vir pra Filadélfia, se vocês já vieram pra Filadélfia... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto